Só pra contrariar Pus a cara na janela Só pra contrariar Eu não quis amor Contrarei Saber que ainda era no chão Que tinha o amor ligado na tela Se não sabe o que não vai ver Contrarei E ter o ar de segredo que não se revela Só pra contrariar Ela ainda é doce na sua Só pra contrariar Eu não fui mais na favela Só pra contrariar Não me estirei na ponte dela, só pra contrariar Pois a cara na janela, só pra contrariar Eu não fiz amor com ela, mas me contarei Quem é chiqueiro e brilho da cadela Estressa o mundo, o mundo, o mundo, o mundo Pois o mundo não tem ela, contra ele Mas essa castidade é bem que ela, só pra contrariar Ela ainda é doceira só, só pra contrariar Eu não fiz amor com ela, só pra contrariar Não me estirei na ponte dela, só pra contrariar Pois a cara na janela, só pra contrariar Meu não fiz amor com ela, contarei Quem é chiqueiro e brilho da cadela Estressa o mundo, no mundo, o 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 mundo, lá Contarei quem faz essa castidade é bem que ela, só pra contrariar Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, não me estirei na bordela Só pra contrariar, pus a cara na janela Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, eu não fui mais na favela Só pra contrariar, não me estirei na bordela Só pra contrariar, pôs a cara na janela Só pra contrariar, eu não fiz amor com ela